Agora ela é o Laje, que vai ser o Ronaldo Laje, amanhã dele vai fazer o vídeo A minha porteira vai embora, é cara branca Rodou na direita dele, em cima da pinta, vai na banhadeira, joga o braço, joga o braço, joga o braço É paparaparou no boi Obrigado Lili Checa aí É assim, nós temos que...